Como é que é? Segura! São vocês a cantarem, são vocês Segura, ei! Com vocês Ai, temperatura Enxerir 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 Conheci que não é o momento mais difícil da minha vida Pois a minha felicidade tem o teu nome O meu cardápio é tristeza, mágoa e dor Depressão Especialista em nutrição Doutorado em felicidade Pois eu tenha mais pura saúde Graças a treina do teu amor Especialista em nutrição Doutorado em felicidade Pois eu tenha mais pura saúde Graças a treina do teu amor Alessandra quer cantar pro marido Sim! Alessandra quer cantar 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 Eu já não suporto estar longe de ti E as noites fazem que eu não durmo Eu fico molhada, não me ameaçada E tanto respirar Eu sinto frio, mas logo a febre Mas o termo é que eu mato a você Acho desabilidade, ai cadê você É o Arthur, eu canso algum mal E as noites fazem que eu não durmo Eu fico molhada, não me ameaçada E tanto respirar Eu sinto frio, não sou com febre Mas o termo é que eu mato a você Acho que estou a delirar, ai cadê você Meu ar puro, meu gato é com bambi E a mim na poção O que? A moreira E a mim na poção A moreira Como é que é? Sim A A A A A A A A Serri Com vocês Com vocês Com vocês Aí bonito Para todos os casais aqui presentes e para vocês, levanta a mão no anjo, senta no coro, segura. E o gemido, como é que é? Com vocês, dia, noite, porque eu fico molhado, todinho molhado, e tanto respirar, eu sinto frio, não estou, mas o termômetro marca domingos, acho que estou a delirar. Aitadevo sedumingu, mewaan puro, mewaza kumano, na yakinambawa, na yakinambawa, asali amingi. Nimi amamangunga, kutipatibanga, kua kanisana. Nalingie mingi, na pesa yenini, nasilima yene. Nalingie mingi, na pesa yenini, nasilima yene. N campus glamusa, un 같은 cemano, na yakinambawa, asali amingi. Nchingie mingi, na pesa yenini, nasilima yene. Música 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 Música